Fala galera que acompanha o canal RTF Então hoje a gente está aqui com uma pergunta um pouco diferente muitas pessoas perguntaram aí nos comentários por que eu não comemorei a minha luta? ou por que eu não comemoro as minhas lutas? se você for ver, a maioria das minhas lutas eu venci por nocaute e na maioria das vezes eu não comemorei pra não dizer que acho que em 90% das minhas lutas eu não comemoro por que eu não comemoro? dá uma olhadinha no flash das lutas e dá uma olhadinha no como a minha reação na maioria das vezes corre aí acaba, acaba, acaba vai lá, Guilherme! uau! 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 Então galera, essa é uma postura minha, é uma coisa que eu vou dizer assim, vou dizer A forma que eu penso, não é que seja, que tem que ser, enfim, é uma coisa minha, não é uma coisa que alguém tenha que se espelhar Mas na maioria das vezes onde eu venço, onde eu venci por nocaute, normalmente houve fratura nasal ou fratura facial E por mais que seja um momento de extrema felicidade pra mim, é um momento de confronto com a tristeza do meu adversário Então em questão de respeito ao meu adversário, eu tento conter essa minha alegria e ser no mínimo solidário com o momento dele Então eu acabei de vencer a luta dele, já é um momento extremamente complicado pra quem está perdendo Só pra quem já passou por esse momento sabe como é difícil lidar com a derrota Indiferente dos danos físicos que a pessoa vem a sofrer, é difícil lidar com a derrota Eu sempre costumo dizer que a Vitória tem muitos pais, muitos irmãos, muitos amigos Mas a derrota é órfã, ninguém tem culpa Normalmente quando você vence uma luta, meu atleta treinou comigo, fez a chave que eu sabia O jogo que eu ensinei pra ele, seguiu a minha estratégia Como eu digo, tem muitos pais, a Vitória tem muitos pais, muitas mães, muitos irmãos Muita gente é parceiro da Vitória Mas a derrota, ela é órfã, ela é sozinha Então a pessoa normalmente vai sofrer sozinha Então no meu ponto de vista, é uma coisa bem pessoal minha Eu não comemoro pra não ser mais um sentimento aí tripudiando em cima de um sentimento ruim pra ele Pô, ele acabou de perder, sofreu uma fratura nasal ou uma fratura facial Fui nocauteado, apagou no meio da luta Eu já venci, entende? Eu não preciso sair correndo, pular no octógrafo Mas isso é uma questão minha, não tô dizendo que é errado, nem que é certo fazer de outro jeito É só o porquê de eu fazer isso que eu tô explicando pra vocês Por que alguns perguntaram É uma questão de respeito Eu tô ali pra lutar, indiferente do resultado, se eu vencer ou perder O meu objetivo é fazer uma boa luta Fazer uma luta boa E se possível, não machucar e não lesionar meu adversário Se acontecer, realmente é um acaso Porque a luta é isso, é um confronto físico, é um confronto de impactos Então acaba acontecendo isso Então no meu momento de felicidade, eu procuro respeitar o momento de tristeza do meu adversário E me guardar, me resguardar, ficar ali tranquilo Depois eu comemoro com a minha família, comemoro Mas não precisa de grande extravagância pra mim comemorar Venci, que o meu objetivo, obviamente, acima de fazer uma luta é sempre vencer É história de dizer, ah, é só pra participar? Não Quem luta, quem tá competindo, quer vencer Ninguém quer ser segundo lugar de nada Todo mundo quer ser campeão E eu quero ser também Mas em respeito aos meus adversários, quando eles perdem Eu costumo ter essa postura E não foi nenhuma questão, tipo, planejada Foi de repente, eu percebi que em função disso eu não comemorava Eu percebi que a primeira luta que eu venci Onde meu adversário teve muitas lesões Ele teve uma fratura nasal e uma fratura facial Quebrou o zigomático Eu ganhei, o juiz se parou, me afastei e não consegui comemorar Na situação que ele tava, o que eu pensei foi tentar ajudar Então, a partir desse momento, se não me engano, foi na minha quarta luta de EMA Exato, na minha quarta luta de EMA Daí em diante, quase todas as minhas lutas foram dessa mesma maneira E algumas vezes eu lutei na casa do meu adversário Então o público espera muito do atleta da casa Assim como a plateia impulsiona o lutador E ele, quando ele perde, não consegue corresponder Ele mesmo, mesmo que a plateia continue com ele Ele acaba se cobrando e se autopunindo Então, na maioria das vezes, onde eu venci na casa do adversário Onde a plateia tava toda junto com ele Eu tentando ser solidário Muitas vezes tento ajudar o meu adversário Levantar e tentar falar palavras de conforto Pra ele e pro público Porque afinal, só pelo fato dele estar ali Ele já é um campeão Porque realmente subir no cage Pra enfrentar um adversário tão bem preparado Ou, muitas vezes, até mais bem preparado do que você É complicado Ali, quando sobem os dois e fecha a grade Não existe nenhum artifício que possa te sobrepor ao seu adversário Você tem dois braços, duas pernas Assim como o seu adversário tem dois braços e duas pernas Só trabalhando com o seu desempenho físico E o treino, a consciência que se tem do seu aprendizado Então, tá ali, não tem o que fazer Ninguém pode te ajudar Ali dentro, você pode ouvir o seu corner Mas quem vai ter que fazer é você Então, tem que precisar de muita coragem Então, o atleta é um campeão Realmente, por tá ali, merece respeito Então, da minha parte, é isso Realmente, diferente do resultado Eu procuro respeitar o momento de tristeza do meu adversário Não fazer o meu momento de felicidade Se tornar uma tristeza maior ainda pra ele Porque, poxa, ele acabou de perder Vamos supor que seja eu que perdi Acabei de perder, tô triste Pô, e o cara vai pular, correr, rir, dar risada Então, pra mim seria diferente Mas eu, na posição de vencedor Quando não me sinto à vontade em fazer isso Realmente é uma postura minha Não tô dizendo que ninguém tem que fazer igual Ou que é errado É só uma postura de respeito E solidariedade com meus adversários Eu não tenho inimigos Eu costumo dizer que são apenas meus adversários Eu luto ali Acabou que o ali pra mim continua tudo zero a zero Podemos ser amigos agora Podemos lutar amanhã E continuamos amigos Vou te dar exemplos de outros esportes Onde os adversários se confrontam Em outras modalidades E no sábado e domingo Tá um comendo churrasco na casa do outro Então, o MMA vai se difundir muito Quando deixar de existir esse preconceito Contra essa rivalidade Sobre esse esporte ser uma coisa tão primitiva Tão agressiva Não tem violência nesse esporte Não tem agressão E sim, é um esporte de alto impacto Eu não estou agredindo ninguém Não estou sendo violento Violência é uma situação onde a pessoa não pode se defender Onde nós estamos em uma situação igual E de comum acordo Os dois atletas ali estão tão bem preparados Em comum acordo Eles sabem Então não há violência Há um esporte de alto impacto Então quando deixar de existir esse preconceito em relação ao esporte E todo mundo encarar isso como normal Ou amanhã depois eu tenho que lutar contra um conhecido meu Um amigo meu Tudo bem Continua sendo meu amigo E é apenas a minha profissão Não é o que eu sou É o que eu escolhi fazer da minha profissão Apenas isso Beleza galera? Espero que vocês tenham um bom entendimento disso E esclareça pra todo mundo Obrigado pelos comentários Por vocês terem desejado boa sorte na luta Pelos elogios que fizeram Galera, realmente vocês fazem muita diferença Esse feedback que vocês nos dão Nos comentários Nas redes sociais No Instagram do canal RTF No meu Instagram É muito bacana Normalmente eu procuro responder todo mundo na minha fanpage E responder também no meu Instagram A gente faz o possível pra responder todos Realmente se a gente não responde é porque tem muita coisa Galera, obrigado pela participação de vocês Espero que vocês continuem assistindo e acompanhando nosso canal Por hoje é só E até a próxima Acesse www.boxschool.com.br A loja oficial do canal RTF E garanta um dos produtos disponíveis no site